Você vai começar baixando o molde, que tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Esse molde, ele tem o corpo, que é o corpo da frente, o molde dos bolsos e o corpo da parte das costas, que ele vem assim, olha. Então, você vai cortar em cima da tesourinha, né? Então, é a linha preta. E você vai cortar também aqui, vai emendar uma parte na outra. Todos os nossos moldes, a gente já coloca as medidas, pra quem não tem impressora conseguir fazer também. E os nossos moldes também tem o guia de medida. Então, se você imprimiu, confere o guia de medidas aqui, olha, pra ver se ele tem 3x3. Se ele tiver 3x3, o molde está no tamanho correto. Vocês sabem que os meus moldes eu já imprimo num papelzinho um pouquinho mais grosso, pra ficar como um molde mais fácil pra gente recortar. Então, eu já fiz aqui tudo que eu precisava fazer, já emendei. E a gente vai começar por essa parte aqui, que é a parte do corpo das costas. Então, aqui eu já fiz um sanduíche, que eu coloquei manta poli 100 R2, um tecido que vai ficar pelo lado externo, e o tecido que vai ficar pelo lado interno. E fiz um sanduíche. Então, o tecido eu coloquei, olha, direito com direito, e coloquei a manta em cima do tecido que vai ficar pelo lado de fora. Peguei o meu molde, posicionei em cima da manta. Então, observe que todo esse material, ele tá um pouco maior do que meu molde. E eu fiz o risco toda a volta do meu molde com o lápis 2B. Fui lá na máquina e fiz uma costura aqui, olha, em cima do meu risco do lenço umedecido. E agora a gente vai cortar aqui, bem rente. Vou pegar a parte que eu tenho aqui e vou colocar aqui dentro. Vai esticar bem aqui e vai lá no ferro e vai passar. Vai pegar o molde, vai posicionar o molde direitinho, vai riscar toda a volta. E aí você vai fazer uma costura de segurança aqui em cima da marcação que você fez. E vai dar uma costura de rebate aqui, olha, nessa parte que é a parte do lenço umedecido. E vai ficar assim. Então, eu já vou aproveitar e já vou botar o meu botão, já que eu tenho a marcação aqui que já está no molde. Eu vou usar essa ferramenta aqui, que é uma ferramenta, um furador, pra me auxiliar aqui fazendo a furação do meu botão. E depois eu vou prender esse botão aqui com um alicate de pressão, que eu já tenho vídeo no canal que eu falo sobre esse alicate. Quem não tiver, pode ser no balancinho também. Então, essa parte aqui a gente vai deixar reservada, porque a gente só vai voltar mexer nela agora lá no final. Então, a gente vai fazer agora a parte do corpo da frente. Pra parte do corpo da frente, você vai precisar de um tecido pra forro, de uma manta e retalhos de tecido. Lembrando, gente, que esse projeto, ele também foi feito em retalhos. Então, você vai entender o que eu vou fazer agora. Eu peguei o molde correspondente ao molde da frente. Então, você sempre busque um tecido e uma manta que o seu molde encaixe dentro. Você vai posicionar ele aqui e vai riscar pelo lado de trás. E aí, eu fiz uma primeira marcação daqui, olha, do finalzinho pra cima, eu fiz uma marcação de 10 centímetros. Que é a correspondente a esse meu primeiro tecido aqui. E o restante vai ser outro tecido. Ou poderia ir emendando outros tecidos, poderia fazer qualquer trabalho aqui, tá? Trança francesa. Enfim, você use sua criatividade aqui no canal. Tem uma websérie de retalhos, inclusive esse projeto da websérie de retalhos. Então, tem várias dicas falando sobre retalhos. Então, aproveite o que você tem aí no seu baú. Só que pra dar detalhe aqui, entre o tecido e outro, a gente vai usar um aviamento que a gente não usa tanto na costura. Eu tô falando da fita. E eu vou usar essa fita de cetim da Cinderela. Essa daqui é de 22 milímetros. Então, o que eu já adiantei aqui? Eu peguei a fita de 22 milímetros, cortei no tamanho e eu dobrei ela ao meio. Eu fui no ferro, com o ferro em temperatura, pra esse material. E passei só pra ela dar uma leve vincada aqui no meio e facilitar a minha costura. Fui lá na máquina e fiz uma costura aqui, olha, bem na beiradinha, só pra prender essa fita na manta e no tecido. Então, eu prendi esse conjunto aqui. Agora, eu vou vir com o outro tecido, que vai ser o tecido que vai ficar na parte de cima. E eu vou colocar assim, olha, direito com direito. E vou fazer uma costura aqui agora com um pé de máquina. Fiz a costura, levantei o meu tecido pra cima, aproveitei que eu já tinha uma marcação. E já fiz uma costura aqui, olha, de segurança em cima da marcação que eu tinha. Porque isso já vai me facilitar quando eu botar o meu tecido aqui atrás. E aí, eu aproveitei e rebati aqui em cima pra dar um acabamento. E agora, eu vou aproveitar e já vou posicionar a minha etiqueta. Essa aqui é a etiqueta de Zetex, na cor marrom. E eu acho que ela vai ficar muito linda aqui. E quem acompanha nessa live viu que eu colo as minhas etiquetas. No caso, esse material aqui, tô usando uma cola universal. Então, já vou pré-definir aqui onde ela vai ficar, botando uma colinha. Porque vai me facilitar na hora de prender a costura. E o mais legal que eu quero é chamar a atenção dessa minha etiqueta. Então, eu vou colocar aqui, olha, eu vou prender três botões aqui em cima. Além de dar um charme nessa peça, ele vai chamar a atenção pra esse detalhe que eu fiz. Que foi a fita, a minha etiqueta e os botões. E fica um charme na peça. É um detalhe que você tem aí, às vezes, no seu ateliê e você não coloca. E aí, vai ficar assim. Olha que gracinha que ficou. Eu já aproveitei e já fiz o pês-ponto aqui, olha. Na minha etiqueta, ela já tá colada. Mas, mesmo assim, eu fiz o pês-ponto. E já prendi os botões com linha e agulha. Linha normal da máquina. Então, uma que a gente precisa fazer um sanduíche. Então, é só virar e posicionar o tecido aqui. Então, vai ter um tecido virado pra fora, em cima da manta. Vou no ferro e vou passar. Fiz isso, eu vou aproveitar a costura que eu já tenho aqui, olha. Que foi aquela costura de segurança que eu fiz. E vou passar por cima dela, novamente, prendendo esse sanduíche. E vou cortar o excesso. Duas partes, então, olha, reservadas. Agora, a gente vai fazer a montagem dos bolsos. Que, na verdade, são duas partes iguais. E aqui, você vai precisar de um sanduíche, né, tecido. No meio, eu tenho uma manta R2, polisem e tecido. Então, avesso, encostado na manta dos dois lados. Eu posiciono, vou no ferro, passo, pego o molde do bolso, coloco em cima e risco. E aí, eu faço uma costura de segurança aqui, olha. Em cima desse risco e eu corto o excesso. E vamos ter duas partes. Essa parte aqui é do bolso. Aqui no meio, eu coloquei a minha etiqueta de composição. E o que é etiqueta de composição, Fê? Se você não viu sobre a gente falando de etiquetas na live que nós fizemos no Papo de Ateliê. Eu vou deixar o link aqui em cima pra você. Eu vou te mostrar agora o que é uma etiqueta de composição. Etiqueta de composição é esse material aqui. Que você fala como é que a pessoa pode cuidar da peça que você tá fazendo, né? Porque tem muito cliente que não sabe como é que deve se cuidar. Você pode colocar ela tanto de forma bandeirinha, na parte interna da peça que você coloca, ou então aberta. No caso aqui, como ela vai ficar bem dentro do bolso, eu deixei ela num lugar estratégico que quando a pessoa abrir, ela vai ver como é que cuida dessa peça. E não vai interferir em nada o manuseio. Não vai deixar a peça feia, né? Porque tem uma informação grande, uma etiqueta grande. A amostra, sim. Então, eu coloquei dessa forma porque ela vai ficar no bolso interno, olha, na parte de dentro do bolso. E agora, pra gente finalizar essa peça, já que a gente tem as duas partes do bolso, a gente tem a parte frontal e a parte das costas, eu convido você pra vir pra máquina, porque a gente vai finalizar agora com um viés cinderela. Aqui eu vou usar um viés cinza, que vai dar um acompanhamento incrível pra essa peça e vai ficar linda. E lá eu te conto tudinho como é que a gente faz. Então, vem pra máquina comigo. Eu tô aqui com a parte do bolso interno, um eu já adiantei e eu vou repetir o mesmo processo que eu fiz com o outro. Então, eu tenho aqui a fita, essa daqui é a de 22 milímetros da cinderela, fita de cetim. Fui no ferro, dobrei ela ao meio, vinquei aqui, olha, na temperatura que essa fita pode suportar. Aqui, eu tô com essa etiqueta pelo lado de dentro, então eu tenho que colocá-la pelo outro lado. Então, eu vou posicionar a parte aberta virada pra cima e vou fazer uma costura de segurança. Vou pegar o viés, esse que eu tô usando é de 25 milímetros, esse aqui é na cor cinza. Vou posicionar direito com direito, não vou abrir essa parte, vou deixar essa parte fechada e vou fazer a costura aqui. Do jeitinho que eu já ensinei pra vocês aqui no canal. E ele vai ficar assim, e pelo lado da veia só, ele tá assim, viu? Dessa forma. No patchwork a gente tem uma forma de prender viés que fica praticamente como essa aqui. A diferença é que aqui a gente usou fita de cetim que dá um super detalhe e fica lindo. E eu vou posicionar ela bem certinho assim, olha, uma parte em cima da outra, tá vendo? Aqui eu tenho a parte que tem um botão, eu vou pegar e vou colocar bem alinhado aqui e aqui. E vou prender pra gente poder marcar já o botão aqui, olha. E aí eu já prendo o botão assim como eu prendi esse aqui. Já fui lá, olha, e já prendi o meu botão dos dois lados. Então eu fazendo isso, olha, eu já tenho a certeza que eles estão assim, olha, no tamanho certo. Aí você vai pegar seu molde, o molde do bolso. Você tá vendo que tem um pontilhado aqui, olha, essa marcação? Você vai fazer a mesma marcação que tá aí no seu molde aqui, que é equivalente a 3cm de cada lado e 5,5cm embaixo. E você vai fazer essa marcação aqui com uma caneta que apaga com o ferro. E agora eu vou vir com a máquina e vou fazer uma costura aqui, olha, em cima da marcação que eu fiz. Então a gente já tem o bolso, tá vendo? Essa parte aqui vai ser o bolso que internamente você pode botar pomada, você pode botar termômetro, algum remedinho pra levar. Que ele vai ficar internamente dentro da necessaire. Agora você vai fazer o seguinte, a parte que tem a etiqueta de composição, ela vai ficar virada pras costas. Então a gente vai primeiro prender o bolso da frente. Mas antes de prender o bolso da frente, eu também vou fazer o acabamento aqui em cima com o viés. Então eu preciso fazer o acabamento com o viés. Eu vou começar do lado avesso, vou fazer direito com direito e vou virar. Nessa parte aqui eu não vou botar fita porque eu já tenho fita aqui. Senão vai ficar fita, 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 vai ficar muita informação, né? Menos e mais nessa hora. Então eu só vou colocar o viés aqui em cima mesmo. E é assim que vai ficar a parte da frente. Então agora que a gente já tem a parte da frente junto com o bolso, eu vou posicionar então assim, olha. Frente do corpo, em cima da frente do bolso. Juntou. Vamos unir aqui, igualar tudo bem certinho. Vou virar e vou começar a fazer minha costura. Eu começo de baixo e vou até a outra ponta. E de baixo até a outra ponta. Costura de segurança, tá? Então olha só, o primeiro bolso, ó. Já tá preso. Aí a gente já vai colocar o viés aqui pra finalizar essa primeira parte. Vou colocar direito com a parte, tá vendo, ó? Aqui tá a minha parte da dobra. A gente começa o viés por essa parte, porque eu vou rebater ele pela parte da frente. Direito com direito aqui do meu tecido. Só que aqui em cima eu vou abraçar. Então eu abraço pra dar o acabamento bonito aqui, ó. Eu faço assim. E aí sem abrir a minha costura, eu mantenho ela fechadinha. E eu venho fazendo toda a volta. No canal eu tenho um vídeo que eu falo sobre viés, aplicação de viés com curva. Quem ainda não viu, eu vou deixar o card aparecendo aqui em cima. É só respeitar as dicas que eu passo. E ir devagarzinho, que no final você tem um bom resultado. Você pode ter certeza. Então vamos comigo aqui, pra gente fazer essa parte. Chegou na parte de cima, ó. Você vai abraçar da mesma forma. Abraça e costura. Agora eu vou rebater esse viés. Quem não tem prática, faz ponto invisível. Ou use o ponto decorado da sua máquina. Pode ser zigue-zague ou qualquer outro pontinho que fica uma graça a aplicação do seu viés. Você pode ter certeza. Ó, e pra rebater eu também vou afastando a parte de trás. E com a ajuda de um agulhão ou de um abridor de casas, né? Ou de uma coisa de costura, você vai ajeitando aqui, ó. Pra te dar o apoio pra você ir costurando. Aí é só fazer a costura toda a volta. A parte da frente, olha, já está ok. E atrás ele vai ficar assim por enquanto, tá vendo? Agora a gente vai fazer o mesmo com essa parte de trás. Então eu posiciono o avesso do meu corpo de trás com a parte do meu bolso, olha. Eu vou alinhar tudo direitinho, vou prender e eu vou repetir o mesmo passo a passo que eu repeti com a parte da frente, olha. Eu vou prender tudo. Vou fazer minha costura agora daqui pra cá, daqui pra lá. Depois eu aplico o viés do lado de dentro pra rebater do lado de fora. Exatamente da mesma forma. Então agora é só acompanhar pra você ver como é que a gente finaliza essa parte. Então agora é só acompanhar pra você ver como é que a gente finaliza essa parte do lado de fora. Agora a gente precisa marcar aqui, olha, pra botar o botão tic-tac. Aí é só apertar bastante pra marcar aonde vai ficar aqui, ó. E aí você já sabe aonde vai ficar o outro botão. Aí é só prender com alicate de pressão ou no balancinho. O meu já tá marcado aqui. Eu vou lá pra mesa agora, vou montar e eu mostro pra vocês o resultado final dessa peça. E assim fica o resultado final dessa peça. Olha que coisa mais linda. E com três bolsos, olha que legal. Então você, ela fechada, ela fica bem compacta, tá vendo? Olha. E quando a gente coloca as coisas dentro, o que que acontece? Aqui, no primeiro bolso, a gente coloca a fralda. No bolso do meio, você coloca pomada, termômetro, algum remedinho aqui. E aqui atrás você coloca o lenço umedecido. E ele encaixa direitinho, tá vendo? Não fica aquela coisa sobrando. Então aqui, olha, ele já ficou gordinho, porque a gente já colocou o lenço umedecido. E esse lenço tá cheio. E aqui, ele vai ficar mais um pouco gordinho assim, porque vai entrar a fralda. Dá pra colocar uma média de três a quatro fraldas aqui. E aí, no meio, você coloca a pomadinha. E ele fechado, olha que graça. Que peça linda pra você ter aí no seu portfólio. O que que você acha?